Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy 5, eu dei uma acertada nos abilities Eu acho que eu mexi só aqui, eu coloquei Spellblade do Chaps e o Red no Files Pra continuar por esta doideira, porque aqui é só o caminho pra subida E aí os bichos, que eu vou correr, eu não quero, eu não quero, sai Porque aqui já é o chefe, a gente já tá na cara do chefe, então a gente não quer fazer coisas agora Só quer seguir Bora Calof, nós chegamos à antena Entendido, cambiu Lá tá ele Ah, eu vou destruir esse lugar Agora destruiu a antena Ele tá meio muito animado pra destruição Tá, ele desligou a energia Silêncio Você acha que vai escapar tão facilmente? Pense novamente Agora apague com o seu sangue Oh não Senhoras e senhores, temos átomos Você lembra desse cara? É, ele existe Ai, já acertou dois Legal, obrigado Seguinte Ele é engraçado porque você consegue botar ele pra dormir E é muito engraçado isso, porque você botando ele pra dormir, você pode fazer muitas coisas legais Primeiramente, vamos voltar o chaps Porque quando ele tá dormido, não tem muito o que fazer A gente pode só simplesmente fazer o que, ó Time Eu não tenho, eu tenho o haste só Haste Mas é, como esse cara, ele é Você pode deixar ele dormindo Então aí você pode fazer várias coisas Porque o que ele tem? Ele tem comets, como vocês puderam ver ali Ele pode dar comets E comets não são legais Dá mais um slip nele, só de grátis E como ele funciona? Ele é um pouquinho complicado Porque como ele funciona? Dá um slip Aqui também Por isso que eu coloquei Spellblade Porque como ele funciona? Se você tá com os quatro Os quatro rapazinhos aqui de pé, né Os nossos quatro personagens de pé Ele vai usar comets Simples assim Ele vai utilizar comets e não quer nem saber É... Se um deles cai Ele começa a sugar Os... É, pode ser Ele começa a sugar a turma toda Aí se por acaso um dos seus personagens For sugado pra dentro dele Você é... Você perde o seu personagem Então o que pode fazer? Ficar utilizando o slip Pra deixar ele sempre dormindo E aí eu uso as minhas magias mais fortes Porque com magia ele não acorda Ele com o summon também não acorda Ele acorda com ataques diretos Porém como eu tô dando um ataque de slip Pode ser que ele durma ainda assim E não acorde com o meu slip Eu só não vou atacar com a fares Porque se dá uma atacada ali Aí o negócio não dá certo Então a gente... Porque aí ele acorda, né Se a gente dá uma flechada Então essa é a estratégia E basicamente é isso Torcer pros ataques do chaps Não acordarem ele E ainda assim dar jeito Porque se ele acordar ele vai dar comet Se ele der comet alguém morre Simples assim É isso Cadê? Slip de novo E eu fico nisso E é isso Deixa eu ver o... Eu tenho comet Eu tenho... Quanto que isso aqui tira? Às vezes pode ser melhor que... É, 900 e pouco, é? Eu ia falar Às vezes pode ser melhor que um... Tempo Titã Não faz nada Pode ser melhor que um... Titã Mas eu acho que o Titã Vai ser melhor de todas as maneiras possíveis A gente ficou tirando Aí a tag aqui Tempo Titã Isso não me ajuda Eu acho que o Titã Vai ser o que mais vai tirar dele E como... É, Samu Não acorda Então é sensacional Eu preciso dar uma curada aliás Vou dar uma curada aqui Se ele der um comet E um comet for um... De nível baixo Porque... Pra quem não lembra Se você não sabe Comet A magia comet É ataque randomizado Então... Ele pode ser qualquer coisa Mystery Rod Eu gostaria muito de um... É... Sword Dance Mas não vem um Sword Dance Então... Hum... Mas eu vejo que tipo Ele só faz a primeira coisa Porque ele começa já dando o seu ataque Seu ataque inicial Depois... Ele não faz mais nada Se a gente continuar fazendo ele dormir Continuar acertando as dormidas ainda Fale Você tá sendo muito bom Porque você tá acertando todas Mystery Walt É... Não acerta muito esse Mas é... Continue... A... Acertar Continue a dormir Continue a dormir Continue a dormir A dormir A dormir Essa é a solução Continue a dormir Sword Dance Eba Boa Colocou o Sleep Melhor ainda Talvez ele acorde agora Não sei Tu 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 Sword Dance Sensacional Muito obrigado Sword Dance Por ter vindo na maneira Na hora certa Toma mais um Sleep Aí pro C Ah, errou Boa Toma mais um Sleep Aí pro C E você ataca Isso Boa Tempo de Tango É Então é Não dê a flechada Use apenas A sua sapiência E Não usa Sword Dance Ele dá Usa Sword Dance Mas é Daqui a pouco Eu acho que já vai Já, né Dar um Blizzard Pra dar uma ajudada Aí nos danos Por que você usa Blizzard? Eu não sei Tá mais fácil Aí Dá o O Sleep Porque tá atirando um pouquinho ainda Sleep? Não deu o Sleep Summon de Titans Mas sempre o bom garante o Sleep É isso que eu digo Sempre o bom garante Que ele esteja Dormindo Ataca Ótimo 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 Cadê o Sleep Panam Quando ela acerta Melhor ainda Ótimo Ih, rapaz Parece que tá acabando as Os MP do Do Galuf Por que? Por que? Por que? Tá usando só Sleep E coisa? Você nem tá usando muita coisa? Oxe, doido Qualquer momento agora Sword Dance Não é Sword Dance Poderia até usar Ah, pronto Resolvido o problema Ótimo Não é cheitar Porque Tá no jogo É pra ser usado Pã, pã, pã Pã, pã E a coisa que eu tira 12 de APs Ótimo Um Dark Matter Ótimo Sem grandes problemas Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Destruímos a torre Ih, ficamos felizes E é assim que se faz Cheza, você pode me ouvir Está pronto Nós destruímos a antena Ah, eu explodi Todo esse lugar Eu tô muito feliz Explosões Yes Ai Ai, rainhos Ó, não Peraí Tá explodindo E eu tô aqui Ops Tá sem saída Galuf As coisas estão ficando Quentes aqui embaixo Você precisa escapar Faça logo Sua escapada A energia está se alimentando Em recursivos Lupins É apenas um tempo Para logo isso aqui Tudo explodir Ah, o Dragão do Vento Ele pode tirar a gente Daqui voando Chessat Nós vamos pegar você Não, não faça Não vem aqui embaixo Espere até No submarino E eu vou encontrar com vocês Apenas vão Idiota Ele vai morrer Mas Eu não posso deixá-lo Galuf É muito perigoso Mas eu não me importo Helena Você e Fares Vamos na frente Vai lá pulou Falou Chessat Você sabia Esse tempo todo Que isso ia acontecer Não sabia? Você sabia Ainda assim Que você se sacrificou? É Galuf Espere por mim No submarino Prometa-me que você vai Vai Logo Cabe e desligo Droga Chessat Nossa Até tive que segurar O Galuf Porque ele ia descer Com tudo Ah Mas é claro Que eu sabia Esse foi todo Meu plano Como eu não poderia Mas Isso seria muito perigoso Para vocês Irem no meu lugar Quatro novos guerreiros Que ainda foram escolhidos Pelos cristais Eles são aqueles Que devem lutar Com o X-Dev Galuf E Chapis Lena Fares O resto É com vocês Não se preocupe Eu estarei sempre Com vocês Quando precisar Agora vai tudo Explodir Aqui Yes Explosões Droga Chessat Galuf Me desculpe Nossa Ele deu um Teve que Nocautear O Galuf Caraca Chaps Chaps Me leve ao submarino Nós fizemos Uma promessa Por favor Deixe mantê-la E a torre Explodiu Deixando Deixando a barreira Do castelo Deixando sem barreira O castelo Agora podemos invadir É É Ele vai ficar Esperando Aqui Galuf Não Tem Ninguém Que poderia Seguiver Aquela explosão Me deixe Esperar Um pouco Mais Apenas um Minuto Galuf É Ele só Fala Isso Me deixa Esperar Apenas um Minuto É E a gente Tem que Esperar Ele tá Esperando Seu amigo Seu companheiro Mas infelizmente Ele só não Quer aceitar É Chez Da sua Bunda Sempre Tentando Ser O Herói Mesmo Até o Fim Com Esse Submarino É muito Fácil Nós chegarmos Ao local Da caverna Do Guido Sim Muito mais Fácil Do que Nadando E como Ele está Ele vai Ficar Bem Apenas Precisa Descansar Um pouco Tudo bem Vamos Nos Mover É Ele Perdeu Um grande Colega Ao Vivo E temos Um Submarino Aliás E Se a gente Colocar O mapa O nosso Mapa Está Um Pouquim Diferente Porque Agora A gente Está Na Água Então Tem Os Três Pontos Ali Aquele Ponto Do Meio É A Caverna Do Guido Mas Primeiro Uma Palavra De Nosso Patrocinador Esse Vídeo É Um Oferecimento De English Trigger Um gatilho Para O Seu Inglês Aprenda Inglês De Uma Maneira Muito Fácil Vendo Mago Negros Olha Primeiramente Nós Vamos Nesses Outros Pontinhos Que Tem No Mapa Eu Deveria Ter Ido Pro Lá Que Eu Acho Que Era Muito Mais Rápido Porque Eu Estava Ali Né É Só Ter Da Volta Ali Mas Não Fui Pelo Lado Mais Longo Então O que A gente Faz Obviamente Nosso É Aqui Esse Caminho Nosso Submarino Dá Jato É Mesmo Então É A Primeira Coisa Que A gente Tem Que Fazer Se Conseguir Submarino Sobe Aqui A gente Pode Subir Aliás E Ficar Como Um Barquinho Mas Nós Chegamos Nesse Lugar Aqui Que É Um Lugar Que Preciso Vend Ops Preciso Vender Esses Boni Meio Que Fica Me Atrapalhando Mas Temos A cidade Aqui Muito Bem Nessa Cidade A primeira Coisa Que Você Tem Que Fazer Vim Aqui Em cima Na Loja Da Magia Porque A loja Da Magia É a loja Mais Importante Temos Kuraga Finalmente Magia Mais Forte De Cura Nós Temos Rastega Muito Importante Rastega E Aqui Nós Temos Firaga Blizzaga E Tandaga As Magias Mais Fortes Elementais Por Enquanto É isso Que A gente Vai Pegar Para A gente Não Gastar Muitos Também Nós Temos A In Que Eu Não Vou Ir Nós Temos O Pub Que Eu Acho Que Tem Um Tem Yes Um Virtuoso Piano Totalmente Após um pouco Mais de Prática De qualquer Forma Então A gente Pode Se Tornar Um Virtuoso Pianista Acho Que É Isso Que Ele Quis Dizer A A gente Comprou As Coisas Compramos As Coisas Cadê Armas Armas São Boas Armas São Boas Para A gente Comprar Aqui Também Duas Em Especifico Temos A Elvenbow Melhor Um Bow De madeira Feito Por Elfos Deve Ser Usado De Duas Mãos Como Geralmente Os Arcos De Fechação Poder Da Linha De Trás Ok E Uma Iron Knife Só Para Acho Que Fica Bom Iron Knives A gente Faz O que A gente Vem Aqui Coloca A Dancing Dagger Primeiro Iron Knife Depois Tira Isso Coloca Elven Mantle Senhor Coloca Elven Bow Agora Senhor Pode Ser Só Isso Aqui Mesmo Senhorita Você Tá Com Gold Air Pin Elven Bow Também Eu Acho Que Tá Bom Pra Você Por Enquanto Deixa Eu Ver O que Mais Temos Ok Eu Acho Que Para O Momento É Isto Podia Comprar Alguma Outra Coisa Equipamento Eu Só Não Fui Na Eu Fui Na Acho Que Não Entrei Na Mas É Boa A gente Vim Aqui Também E Temos Hypotions Estamos Bem De Hypotions Ainda Deixa Ver Como É Que A Ethers Cottage Pegar Mais Um Sempre Ficar Com Dez Cottage São Muito Bons Lembrando Deles Esses Drinks Aqui Eu Não Uso Nada Hypotions Pônico Phoenix Down Acho Que Tá Bom Dez Quinze Tá Ótimo Até Não Tem Muito Que A gente Fazer Não Ah Mas Por que Você Não Vai Dormir Porque Você Tá Todo Batido Calma Ainda Não Ali Tem Uma Outra Casa Que A gente Não Pode Ainda Acho Que Tem Coisa Ali Tem Um Item Escondido Aqui Deixa Ver Mengaúche Acho Que Eu Já Tinha Isso Né Temos Duas Agora Mengaúche Eu Deveria Tá Vendendo As Coisas Aliás Você Tá Com Bare Handled Por que Você Tá Com Ah Esquece Acabei De Comprar Duas Coisas Boas Vira Mago Branco Com Magia Negra Ou Que Ainda Não Vou Poder Usar É Melhor Acho Que O que Eu Vou Fazer Agora É Melhor Ser Um Mago Negro Com Magia Branca Por Enquanto Depois Eu Troco Pra Fazer A Próxima Parte Porque A gente Tem Que Pegar Mais Uma Coisinha Que É Uma Salmon A gente Faz Isso Daqui E Eu Acho Que A gente Pode Encerrar O Dia Então Vamos Lá Passando Por Aqui Deixa Eu Dar Aquela Salvada Porque A gente Fez Coisas Caso Aconteça Qualquer Coisa De Ruim Afunda De Novo A gente Tem A Caverna Do Guido Ainda Também Verdade Então É Isso Que A gente Tem Que Fazer Na Verdade Então Meramente Vamos Subir Aqui Dar Esta Volta Aqui Por Aqui Por Aqui Por Cima Aí A Caverninha E Agora Vocês Vão Entender Por Que Aquilo Dormir Porque Eu Posso Dormir Aqui Se A gente Encontrar A Caverninha A gente Pode Descansar No Próprio Submarino Sem Gastar Dinheiros Olha Essa Que Beleza E Com Isso A Gente É Sei Lá Não Gasta Dinheiro Acho Que Essa É Essa É A Parada Vamos Lá Bora Agora Sair Aqui Que Aqui Essa Caverninha Ela É Interessante Porque Ela Tem Os Inibigos Porém Como Esses Caras Aqui Eles São Meio Complicadinhos Como Vocês Puderam Ver Eu Não Coloquei Ele No De Trás Ainda Au Au Já Começou Já Como Peraí Rastega Olhe Que Os Bichos Aqui São Louco Sordense Ótimo Pelo menos Elimina Um Né Sir Volta A vida Que eu preciso De Você Primeiramente Souls Titã Devia ter usado Golem Ali Na verdade Mas eu seguro Um pouco mais De dano Desses caras Deveria muito Ter usado Titã Agora Talvez Eu morra Por esses caras Aqui Se não Dá tempo Errou É Exatamente Isso acontece Muito burro Da minha parte Ah Por que Você está lutando Com esses caras Por que Eles dão Bastante XP Aliás Black Magics Ai Não era Firaga Era brisaga Ai Que burro Deixa o burrico Tá Taca Pode ser Ô boa Eles dão 4 de AP Só isso Ah Mas não é muita coisa Não Eu sei Como eu estou Todo lascado Deixa eu usar A tenda Já Apesar Que não Se precisa Tanto Da tenda Porque eu acho Que o bicho Que a gente vai Enfrentar Aqui Não é Tão Complicado Assim Mas a gente Fica andando Nessa parte Aqui Fazendo assim Andando pra lá E pra cá Aqui E daqui a pouco Aparece Nosso colega Ele aí Cadoblabas Senhor Cadoblabas Seguinte Não ataca Com nenhum Dos seus Titan E Firaga As duas coisas Você vai fazer Titan E Firaga Somente Mas por que Você vai fazer Desse jeito Porque ele tem Evil Ah Que ele Petrifica Então Yep Viu só E petrificação Não é legal Então vamos lá A gente tem que usar Gold Needles Então a gente Para de novo Aqui Au Mais um Titans Vamos ver Se ele vai dar O Gold Needles Ou vai dar Vai pegar o Evil Eye Porque ele é Counter de Evil Eye Sempre É Não deu Ótimo Segura Segura É Counter É Counter de Evil Eye Então não tem muito o que fazer Firaga E foi Muito bem 3 de AP Ganhamos Catopleplas Senhor Catopleplas É um item Então a gente tem que usar Também né Se não me engano Exatamente Ok Teach Samuel Magics Catopleplas Que Tepopleplas Que OBV Vamos ficar Mago Branco Com Black Magics Tá Coisa Pronto Agora nós Volta E E é isso Aí é o Guidos Cave Próxima parada Guidos Cave Opa Tudo bem com vocês Sordidense Minha querida Muito obrigado Por você vir Ao meu Encalço Panananana Au Puxa Deu um rush Meio É Deu um rush Meio Boboquinha Ok Não Um golem Pra ser mais esperto Você dá um curaga Porque a gente vai se curar mesmo Então Se tá perto do submarino Não tem problema Pelo menos com o golem Nossos ataques Eles vão ficar meio Mais seguros Eu acho Ainda mais se eu der Mais um Sordidense Não deu Sordidense Bom Vamos ver quanto que vai Mudar esse aqui 88 É que esses caras também Não é muito Né Coisa Padrão Pra Pra coisa Entendeu Padrão Pra coisa Ai que só tem Filha Não é bizarra Que eles são fracos Ah bizarra Nos dois Se não morrer No summon No summon Quatro Mais ou menos Tchurutu 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 Eles tem bastante defesa Mas esses são bons Como vocês podem ver Uh Crítico Bonito Eles dão bastante AP Então é bom E ganhamos a tenda Que eu usei Até o dia que eu usei Lá atrás Muito Bom com isso Vamos dar aquela Dormidinha Tchurutu Tchurutu Ótimamente Opa 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 Aí E vamos voltar Que agora nós temos que ir Para Guidos Cave Que é o bolinho ali no meio Tem passagem aqui? Tem Opa Que beleza Guidos Cave Tá aqui do lado Mas no próximo episódio Então eu vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu E Falou Tchurutu